Opa, e aí Valero, eu tô aqui pra falar que eu entrei pra uma liga, eu entrei na CBM. Eu já tô se perguntando, em que time você entrou? Mano, eu e meu amigo, o Gado, esse chavadinho aqui, toma, 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 toma uma alzada na cara. A gente entrou no Vitória. Melhor do que nada. E tipo, a gente é atacante, nós dois. Eu queria muito, 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 não sei, o que foi isso. E tipo, eu não sei o que falar, mano. Eu, mano, eu tô sentado na hora de ver, eu entrei pra uma liga, eu sou bem. Sem palavras. Desculpa, eu tô pegando a malfato, o que? Mano, eu fiquei muito feliz quando eu entrei, mano. Eu e meu amigo, a gente ficou muito feliz. Ô, Gabi, Gabi. O que começa a partida? O Milan vai perdendo até aqui. Segue distribuindo a bola, um, dois, não tá mais comigo. Preciso no jogo de hoje. Caceta, agora não quer me responder. Esse cara aqui que convidou a gente pro grupo da, da Vitória. Caceta, agora não. Ô, Gabi. Caceta, agora não. Temos mais dois minutos de acréscimo. Caceta, agora não. Entregou a paçoca no lance. Ele é riso, não dá pra ir no olho. Fim de jogo, três pontos na conta, diante da galera. Fim de jogo, três pontos na conta, diante da galera. Então, galera. Então, galera. Entrou pra maldia que só queria falar isso. E vamos tricolor. Bora subir de série. Tá vendo? Bora, Vitória. Bora subir de série. Vamos sair da série B. Desculpa por eu não tá gravando muitos vídeos pra vocês. Foi mal aí. Porque eu tava com muita periguação de gravar. Então, é isso. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Obrigado.